Eu voltei, eu estou cansado da espera Você declarou como cedeu e no fim ele morreu Aqui estou vendo alguém que já foi forte Alguém que antes não tenha morte Mas você enfraqueceu, esse tempo te mudou Sua força perdeu, a sua voz parou Sentiu na respiração, medo, desespero O sangue que tenho em mãos Por favor, espera, tirei daqui Não se preocupe Você já foi longe demais 120 que já se foram e não voltarão jamais Nossas tentativas estão em vão A guerra não vai cessar Até que um lado queira parar E se eles resistiram, sabemos que não irão Já faz muito tempo E sei de seus lamentos Mas se remoer, não vai mudar Não pode alterar o que aconteceu O que você viu, não podemos mais trocar Ah, vai, entendi Será? O que? O que? O que? Entendo Será? Não tira soluções pra esse peda Você declarou, você foi quem a mudou E se você já mudou Foi ingenuidade a venenosa, mais que uma cobra Sua pacificidade arruinará todo esse lugar Me ajuda Tudo o que vou precisar fazer Não termine essa frase Te eliminar Eu sei que, se você já mudou Não termine essa frase Obrigado.